Boa tarde, cumprimento a todos os irmãos e as irmãs aqui do Ministério Orais Secessar do Facebook Quero aqui pedir perdão aos irmãos Semana passada, por motivos pessoais, não deu pra mim gravar o vídeo da semana passada Mas hoje estou aqui porque, independente de qualquer coisa Nós não devemos parar de fazer a obra de Deus Nós estamos aqui pra fazer a vontade do Senhor Mas Deus sabe de todas as coisas, gente Eu peço que os irmãos estejam intercedendo, orando pela minha vida, pela minha família Amém? Sou carente de oração Louva a Deus pela tua vida E estamos aqui juntos Com a mesma fé, com o mesmo espírito E hoje Deus me deu uma palavra que eu gosto muito Que é a que marca os 11, 23 Onde o Senhor fala Porque em verdade vos digo Que qualquer que disser a este monte Erga-te e lança no mar E não duvidar em seu coração Mas crê que se fará aquilo que diz Tudo que disser lhe será feito Por isso vos digo Que tudo que pedis desorando Crendo que o recebereis e terões Isso aqui é a oração da fé Jesus disse que Qualquer que disser a este monte Erga-te e lança no mar Ele está falando do monte O que ele está falando É da tua luta É da tua tribulação É do gigante que se levanta à tua frente Mas você Quando você falar pra ele sair E você crer Orando E crer que aquilo que você está falando Vai se cumprir Vai ser feito Ele diz que nós devemos Falar e crer Naquilo que nós estamos falando Porque muitas das vezes Eu oro Mas eu não creio Naquilo que eu estou orando Como que você quer receber Algo do Senhor Se você mesmo Não crer no que você fala Você tem que crer Por isso ele fala Que se você não duvidar No seu coração Mas crer Que se fará aquilo Que você diz Será assim com você Nós estamos orando aqui Por causas impossíveis Então você tem que orar E você tem que crer Que Deus vai fazer Que Deus vai agir Nesta causa aí Que é impossível Pra você Mas pra Deus Não é impossível Alguma coisa impossível Ao teu Deus, igreja Nada Não é nada impossível Pra Deus Nada Por isso o Senhor fala Que tudo aquilo Que nós pedindo Pra ele Quando eu peço Em oração E eu crendo Que eu já recebi Assim vai ser comigo Então eu tenho que fazer A oração da fé Crendo que eu já recebi Crendo que Deus já entrou Nesta causa Crendo que Deus já entrou Neste processo Crendo que Deus já entrou No teu casamento No teu relacionamento Na vida dos teus filhos Deus já entrou Porque Deus é Deus De milagre, igreja Você tem que crer No Deus Que tu serve Você tem que confiar Porque quando você não confia Quando você não treme Você está chamando Deus De mentiroso E Deus não é mentiroso Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porque uma vez Que ele fala Ele cumpre Nós seres humanos Falamos E não cumprimos Mas Deus Ele cumpre com a palavra E se você tem promessa Mesmo que o gigante Se levantou A tua frente Parece que tudo Vai dar errado Parece que não tem jeito Mas se Deus falou Ele é fiel Vai cumprir Deus falou Igreja Então creia Que vai se cumprir Vai ser feito Aquilo que ele disse Na tua vida Por isso Faça a oração Da fé comigo agora Ora comigo Crendo Que o Senhor Já fez a tua vida Apresenta aí ao Senhor As tuas causas Eu não sei qual é a tua causa Pai Em nome de Jesus Entramos aqui Na tua presença santa Pai Pedindo perdão Pelas nossas falhas Pelas nossas transgressões Pela nossa falta de fé Pai Que o Senhor venha ter misericórdia Das nossas vidas Que o Senhor venha ter misericórdia Da vida do meu irmão Da minha irmã Pai Mas eu oro aqui Em concordância com eles Porque eu creio No Deus que eu sirvo Porque eu creio Pai Que onde a tua palavra É pregada Os sinais acontecem Porque eu creio Pai No milagre Na vida do meu irmão Por isso Agora é na autoridade Que o Senhor tem me dado Que eu repreendo Toda a fúria de Satanás Todo o trabalho de macumba Toda a marração Toda a oração contrária Toda a palavra de maldição Que foi lançada Contra a tua vida Vai caindo por terra agora Todas as correntes Todos os cadeados Vai sendo quebrado agora Vai sendo desfeito agora Na autoridade do nome de Jesus Todo mal Vai saindo agora Sai Em nome de Jesus Satanás Pega a tua bagagem E sai Para nunca mais voltar Na autoridade do nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Que o Senhor venha agir Pai Que o Senhor venha tocar No meu irmão Na minha irmã agora Pai Ele está aí agora Apresentando esta causa Vai apresentando cartão de crédito Apresentando para essas dívidas Pai Que é impossível negociar Mas o Senhor é um Deus Que age onde o homem Não pode agir O Senhor é o Deus do impossível Vai entrando Pai Na corrente Na conta bancária Deste meu irmão Desta minha irmã Vai agindo na venda Deste imóvel Desta fazenda Desta casa Deste carro Vai agindo Pai Em nome de Jesus Envie um comprador Pai Um comprador Que este negócio Vem ser brancos Mas a parte Pai Age neste casamento Restaura este casamento Abre portas de emprego Pai Age onde o homem Diz que não tem jeito As vezes Este meu irmão Entregou o currículo E aí ele viu Pessoas mais capacitadas Que ele E disse Não tem jeito É impossível Ei, mas aí é onde Deus trabalha Porque Deus Ele engana Ele está aqui Ele engana os sábios Ele pega as coisas Que não são Para que são Deus Ele é Deus Que faz Onde não existe Ele faz Aparecer Onde não tem Ele abre porta Onde não tem E se você acha Que não tem jeito É onde ele vai agir Então creia no milagre Creia na tua porta de emprego Creia no agir De Deus Na tua vida Na tua causa Deus está entrando Na tua casa hoje Deus Ele está entrando Hoje no teu lar Está entrando Hoje no teu casamento Na vida Dos teus filhos Naqueles que estão Perdidos nas drogas E que todo mundo Já esqueceu Ela desiste E não tem jeito Não desista Persevera Porque maior é o Deus Que tu serve E tem jeito Sim Deus entra com libertação Deus entra com salvação E com restauração Pai Em nome de Jesus Eu louvo o Senhor E eu agradeço Pela vida de cada irmão De cada irmã Eu creio Pai E eu louvo o Senhor Porque eu creio Que o Senhor está abrindo portas O Senhor está agindo Pai Abençoa Pai A cada um Pai Com toda sorte de bênção Em todas as áreas Da vida deles Pai Que o Senhor Venha Senhor Fazer o mover Pai Na vida de cada um Pai E que eles possam aqui Dar o testemunho Para que todos possam ver O Deus que eles servem Senhor Guarda Senhor meu irmão Guarda meu irmão Pai Abençoa Abençoa este lar Abençoa esta casa Pai Abençoa todos aqueles Pai Que abra esse vídeo Só por curiosidade Mas que o Senhor Venha falar os corações De todos aqueles Que abriam esse vídeo Aqui no Face Lá no Youtube Que todos eles Que vieram abrir esse vídeo Venham receber uma vitória E venham ver que o Senhor é Deus Deus que fala E cumpre Porque Jesus está voltando Igreja É necessário nós Nos achegarmos ao Senhor As vezes você acha Que Ele está longe Mas Ele está longe Porque você está longe De Ele Jesus Quando mais nós nos aproximamos De Ele Mas Ele está perto de nós Pai Em nome de Jesus Abençoa cada irmão A cada irmã Com toda sorte de bênção E desde já Eu agradeço a você Agradeço pela tua cooperação Agradeço por você Estar aqui me acompanhando Todas as segundas-feiras Fica na paz Do Senhor Jesus Um beijo E até a próxima semana Com a graça do Senhor Amém